Avisarei, avisa o, de novo é o 15, é o el de governador Avisarei, avisa o, de novo é o 15, é o el de governador Aqui quem manda é o povo, é o ter de novo Esse é o governador do povo, é el de novo É 15 no estado do Pará, é o governo que trabalha com o povo Que luta pelo povo, fazendo obras em todo lugar O Helder representa a família, o Helder com o povo tá presente Titi Helder pro Pará seguir em frente Avisarei, avisa o, de novo é o 15, é o el de governador Avisarei, avisa o, de novo é o 15, é o el de governador Aqui quem manda é o povo, é el de novo Esse é o governador do povo, é el de novo É 15 no estado do Pará É o governo que trabalha com o povo Que luta pelo povo Fazendo obras em todo lugar O Helder representa a família O Helder com o povo tá presente Titi Helder pro Pará seguir em frente Avisaê, avisaô De novo é o 15, é o Helder governador Avisaê, avisaô De novo é o 15, é o Helder governador É o Helder governador É o Helder governador Aqui quem manda é o povo É o Ter de novo É o Ter de novo É o Ter de novo Aqui quem manda é o povo É o Ter de novo É o Ter de novo É o Ter de novo Esse é o governador do povo É o Ter de novo É 15 no estado do Pará É o governo que trabalha com o povo Que luta pelo povo Fazendo obras em todo lugar O Helder representa a família O Helder com o povo tá presente Avisaê, avisaô De novo é o 15, é o Helder governador Avisaê, avisaô De novo é o 15, é o Helder governador É o Helder governador É o Helder governador, governador, governador Aqui quem manda é o povo, é o ter de novo É o ter de novo, é o ter de novo Aqui quem manda é o povo, é o ter de novo É o ter de novo, é o ter de novo Esse é o governador do povo, é o ter de novo É 15 no estado do Pará É o governo que trabalha com o povo Que luta pelo povo, fazendo obras em todo lugar O Helder representa a família O Helder com o povo tá presente Tito Helder por Pará, seguir em frente Avisaê, avisaô, de novo é o 15 É o Helder governador Aqui quem manda é o povo, é o ter de novo É o ter de novo, é o ter de novo Aqui quem manda é o povo, é o ter de novo É o ter de novo Alô Melri Alô Melri Seguir em frente É o ter de novo